Dezenove anos, vinte anos no cor, quer jogar frafari. Ah, tá fazendo o quê? Tá jogando frafari. Frafari na cabeça da minha pica, desgraça. Vai no WhatsApp ali, você bota x-vídeo, samba pornô. Bota desgraça toda, pornô carioca, pornô chileno, pornô asiático. E bota o seu punhetão, meu filho. Xampu da seda, vai encaracolar a pica. Você é viada? É brincadeira, vai te namorar, você é pamp, velho. Me tire do grupo aí, pelo amor de Deus. Me tire, desgraça. Que eu vou começar a xingar um cara de nome aqui da desgraça. Aqui nessa...